O Código Secreto dos Relacionamentos Felizes A gente conhece ao longo da vida, né gente, pessoas e casas e famílias, mesmo que a gente não tenha um milhão de amigos, né? Vamos dizer que a gente tem um grupo mais restrito de amigos. Mas seja como for, você já reparou que tem gente que é alegre, tem gente que é triste na natureza? Assim, normal, a pessoa é triste, alegre. Essa tristeza, essa alegria, que às vezes são coisas herdadas até da família, do jeito da família ser, é muito interessante porque isso passa para o relacionamento, né? Tenho falado muito disso, que um relacionamento feliz se faz com uma pessoa feliz. Quando você decidiu o tema desse vídeo, o Código Secreto dos Relacionamentos Felizes, eu tenho certeza que assim, chamou a atenção de muita gente, né? Porque, se você põe a palavra secreto, muita gente pode achar assim, É, fala secreto, fala de código, né? Mas é porque, de verdade, acho que você vai começar a explicar, e vai ficar claro para as pessoas, é secreto mesmo, mas não é secreto porque não pode ser divulgado, é secreto porque ele é implícito, né? Exatamente, ó, a Fábio falou uma coisa muito importante, que é essa questão das pessoas terem as relações, terem as histórias delas, e elas acharem que elas sabem lidar com a própria história, mas nem sempre você sabe lidar com a sua história, é uma coisa muito louca isso, às vezes a gente acha que a gente dá conta, e a gente não dá conta. E aí, muitas vezes, o que eu acho razoável, acho bacana até, as pessoas vão para a terapia buscar resolver, e às vezes a terapia é longa, é um processo de autoconhecimento, sou a favor, tá? Mas existem algumas coisas que a gente pode facilitar no processo, e tudo que eu tenho trazido para vocês, isso vem de uma orientação espiritual, tá? A minha guiança espiritual são os mentores, os mestres da Fraternidade Branca, muito especialmente mestre Saint-Germain, e dentro dessa energia do Ho'oponopono veio Jesus, muito forte, e Mãe Maria, e mais aquela nossa amada mentora, Maria Padilha. Então, essas entidades, elas meio que, nos últimos anos, elas tomaram a frente de tudo o que eu faço. E aí, a orientação deles é que eu tenho que tornar muito simples coisas que as pessoas não fazem porque não sabem. Então, é para eu trazer um conhecimento, né? Então, minha função, e a do Fábio aqui, é trazer uma linguagem muito espiritual, sobre vida, sobre amor, sobre relacionamentos, para você que está aí querendo ser feliz. Todo mundo quer um relacionamento feliz, mas, às vezes, a gente não sabe ser feliz. Então, esse código, que foi um nome que a gente usou para esse vídeo, é para explicar para você que é possível ser feliz, tá? Só que existem algumas coisas para a gente respeitar. Primeiro princípio que eu quero trazer para você é assim, respeito a si mesmo e respeito ao seu parceiro. Muitas, mas muitas relações se perdem por falta de respeito. E como é que se perde o respeito? Brigando, falando o que quer, sabe? Tratando o outro de qualquer jeito. Gente, não tem relacionamento feliz, não tem. Se você não trata a outra pessoa com respeito, e vou mais longe, com respeito e delicadeza. Quando a gente ama alguém, a gente trata bem essa pessoa. Se você tratar mal, não vai rolar. E você tem que respeitar a si mesmo. Respeitar muito quem você é. Porque se você não tiver um respeito desse tamanho por você, as chances são que você se perca. E que você acabe tendo atitudes que depois você não vai gostar que você teve, mas aí você já teve. Demonstrar interesse pelas histórias do outro. Interesse real, gente. Real, real. Ouvir, ouvir, sentir o outro. Então não é uma coisa que você... Porque tem gente no relacionamento, às vezes até de amizade. Eu já vi isso acontecer com várias pessoas. A pessoa chega pra você, ela não te ouve. Ela não sabe nem quem é você. Você já teve algum amigo assim? Desinteressado? Você já teve algum namorado? Você já teve alguma situação da sua vida que você queria contar uma coisa sua e a pessoa pra te ouvir zero? Eu costumo chamar de interesse genuíno. É, tem razão, Fábio. Tem razão. Gosto da palavra. Não tem necessariamente a ver com relacionamento afetivo, mas eu lembro que na minha época de executivo, às vezes quando eu ia falar um superior hierárquico, às vezes eu parava, olhava no olho da pessoa e falava assim, eu tenho a sua total atenção, eu posso falar com você agora porque isso é importante. E às vezes, obviamente, nem todo mundo gostava de ouvir isso, mas assim, no final das contas, ou a pessoa parava e estava fazendo, prestava atenção. Ou falava, desculpa, não posso. Agora eu não posso. Vamos falar uma outra hora porque agora não dá. Beleza, então eu volto aqui mais tarde. Você acha que dá pra transportar esse comportamento? Eu acho que dá, sim. Porque tem muita situação que você quer falar uma coisa importante pro seu parceiro ou parceira, e a pessoa não tá prestando atenção em você. E aí você fala, você se sente desrespeitado. E às vezes você tá desrespeitando o outro continuamente, nunca prestando atenção. Isso também acontece, né? Às vezes eu sou desrespeitada, e às vezes eu desrespeito. Olha lá, voltamos pro princípio um, né? Então você tá ali com a pessoa, mas você não está totalmente presente, ou você sente que a pessoa não está totalmente presente com você. Então a gente precisa criar essa conexão pra estar junto. Às vezes a vida muda, às vezes as relações mudam, a história muda. Às vezes você morava num lugar, você tinha um determinado emprego, de repente, tu, 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 a vida mudou. Se você quer estar com essa pessoa que você está hoje, tem que caminhar junto. Tem coisas pra você fazer com essa pessoa. Então não dá pra você achar que você tá no lugar e que você sair disso, sabe? Às vezes a vida mudou, ela tá obrigando que você mude também. Num casamento isso acontece muito. Eu acho que as pessoas ficam mais velhas, e elas ficam muito tristes, às vezes, por conta das histórias que elas já viveram, né? Por um casamento que terminou, ou por um casamento que não foi como a pessoa gostaria, dentro daquela realidade dela. Daí os mentores, seres espirituais que estão aqui comigo, que direcionam esse trabalho, eles explicam que a gente tá aqui fazendo os nossos resgates também, sabe? Então a gente não tem só que pensar que a gente tem que ter aquela felicidade, aquela troca maravilhosa, sabe? Às vezes a gente tem que primeiro limpar as coisas que nós estamos vivendo. Então o relacionamento feliz começa com você, você bem com você. E aí você vai descobrindo o diálogo que você tem que ter com a vida. O que é a bendita da empatia pelo outro? Ai, gente, empatia pelo outro é mais do que se colocar no lugar do outro, porque às vezes é difícil se colocar no lugar do outro. Porque se você não sente o que o outro sente, e a gente nunca vai sentir o que o outro sente, mesmo que eu seja casada com o Fábio, né? E eu tenha uma intimidade grande com ele, eu não sei tudo o que ele sente. Porque eu não fui criada na família dele, porque eu não tive o mesmo pai, porque eu não tive a mesma mãe, porque eu não tenho o mesmo processo mental que ele tem. Então é difícil a empatia no sentido de você se colocar no lugar do outro. Mas você tem que procurar ter bons olhos pelo outro. Respeitar o momento que essa pessoa está vivendo, sabe? Isso ajuda muito. E num casamento isso é fundamental. Eu tenho uma história, né? Que isso foi um grande aprendizado que eu tive na vida, que é assim, quando o Fábio era executivo, ele sempre chegava muito tarde em casa, porque estava sempre trabalhando, tipo 10 horas à noite, uma hora meio que normal de voltar para casa, não era bom. Mas aí, às vezes eu estava assim, e quando ele chegava, eu queria contar um monte de coisa para ele. Ai, Fábio, a Paola fez isso, porque eu tive isso no meu trabalho, porque a menina que trabalha com a gente fez isso e isso. Eu tinha um monte de coisa para querer contar para ele. Mas aí eu olhava para ele, e eu tinha essa empatia de olhar, putz, hoje ele teve um dia que foi punk. Eu não vou descarregar as minhas coisas, a minha conversa, que era importante para mim, mas eu não ia desmontar em cima dele, porque era um peso maior do que ele deveria carregar. Você fica esperando, as pessoas têm uma ideia errada de cumplicidade do parceiro. A cumplicidade, você fica esperando que o outro te ajude sempre, que esteja disponível sempre. E aí o outro, coitado, está lá trabalhando, ganhando a vida, né? Às vezes aguentando cada situação no trabalho ferrada. Às vezes você também está mal-humorada, briguenta, chata, porque o dia foi chato, o dia foi difícil. Daí você quer juntar com o marido, com o namorado, com alguém importante da sua vida, e você quer que tudo flua lindo. Como que faz isso? A gente carrega com a gente aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente é. E aí no casamento, na troca, na parceria, a gente tem que falar, calma, calma, ele é só meu parceiro. Então são coisas, gente, isso que eu estou trazendo para vocês, são temas que eu não tenho a resposta fechada para tudo isso, tá? E nem quero ter, porque são coisas que eu quero semear para você, para você refletir em você, você fazer uma reflexão do seu momento, da sua história, de como você está. Isso eu já vi muito. Mulher bonita, toda arrumada, toda cheia de história, casou, murchou. Antigamente isso acontecia ainda mais do que acontece hoje. Mas, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós temos a nossa luz. Então se um parceiro, uma parceira se sentiu atraído por nós, é porque viu essa beleza em você. E aí você vai abrir mão da beleza? De onde vem a beleza? Vem da tua energia, da sua vida própria, das suas coisas, das coisas que você faz para você. Por isso que eu sempre falo, rouponopono, todo o processo, ele começa em você. Então as pessoas falam para mim, ah, MS, eu posso fazer rouponopono para outra pessoa? Ah, MS, eu posso fazer rouponopono para o meu namorado? Ah, eu queria tanto que aquele relacionamento desse certo, MS, eu posso fazer rouponopono para aquele relacionamento? Não vou dizer não para você. Mas isso é a superfície. O que você tem que entender é que as coisas estão em você. É o teu olhar que precisa mudar. É o jeito que você se comporta, que precisa ser adaptado, entendido, melhorado. E a gente nasceu aqui nesse planeta para crescer, ok? Para ter desenvolvimento. Não é para ficar no mesmo lugar. Isso é uma modalidade tempo antigo da vida, né? Mas é uma modalidade tempo antigo que às vezes acontece no mundo moderno. Eu acho isso uma atitude assim, profundamente antiquada. Porque a gente casa, a gente pode casar, namorar, juntar com uma pessoa que veio de uma criação e você veio de outra criação, né? A gente pode se juntar e um aprender com o outro e fazer concessões. Porque existem concessões em casamento. Eu, por exemplo, amo praia. Fábio não gosta. Então, ele tem que fazer a concessão de quando viajar comigo e levar para a praia porque eu gosto. É uma coisa bobinha, né? Mas pesa se você não faz. Então, aí, é um combinado que tem que existir entre o casal. Sei que às vezes não é fácil. Sei que às vezes as pessoas não estão abertas ao diálogo, abertas às conversas. E aí, você pode e deve mergulhar no seu processo íntimo. e a gente está sempre disponível a pensar e repensar as escolhas que a gente faz inclusive para relacionamento. As coisas não são fechadas nem eternas. A gente é que permite que as coisas fiquem na nossa vida ou não. Cada caso é um caso. Tem gente que vai se separar por conta de uma dissonância como essa. Tem gente que vai conseguir se acertar apesar da dissonância. Tem gente que vai descobrir outros prazeres, né? e juntar e aprender a apreciar coisas que o parceiro aprecia. Então, eu não posso responder para você o que é certo e o que é errado porque não existe exatamente um certo e errado. Existem códigos que a gente tem que aprender e a gente vai ver se a gente valoriza ou não. Eu acredito que o roupa no pono é um instrumento muito forte de mudança, gente. E eu quero que você venha comigo pra aprender mais porque o roupa no pono ele te centra, ele traz você pro teu eixo e ele traz você pra um eixo de amor, um eixo de estar bem com você mesmo. E você consegue fazer uso desses princípios, dessa consciência, porque isso é uma consciência que algumas pessoas podem ter dois, três princípios super ativados, esclarecidos e elas vivem bem. E pode ter gente aí que não tenha nenhum dos princípios, que ela não consiga, ela não vê isso. Então, cada caso é um caso, mas o roupa no pono traz você pro eixo e aí você começa a expandir a mente, expandir a energia e o próximo passo é compreender as coisas. Vou contar a história de uma pessoa, pode ser, Fábio? Sim, vamos. Porque eu separei essa história na minha mente aqui e eu queria compartilhar. Vou falar uma história do Ronaldo. Ele veio me procurar por conta de um sentimento muito confuso em relação ao casamento. Olha, ele não estava feliz, né? Ele não sentia uma parceria com a esposa, o que era muito triste porque ele estava vindo de uma vida super solitária, né? Ele não se sentia amado, acolhido e ele se apegou ao espiritual. Então, ele cuidava de um centro espírita e isso trouxe durante um bom tempo pra ele um suporte emocional, né? Mas, é claro, ele não supria a necessidade da esposa, né? E não dava pra ele se sentir, né? Amor, na relação. Então, eles não faziam a mínima ideia de que existia algo a mais, sabe? De que existia um código no relacionamento e eles faziam tudo errado entre eles, né? Eles se tratavam mal, mas buscaram o rouponopono pra manter o casamento. Só que não estavam na ressonância, sabe? Eles não estavam abertos para mudar os pontos que não funcionavam. Então, o rouponopono, gente, ele traz mudanças e sempre traz um novo jeito de olhar, um novo jeito de sentir a vida. Então, se você não se inclui no processo, se você não faz o rouponopono pra você melhorar, você, a sua esposa e assumir crenças diferentes e tudo mais, o rouponopono não funciona, porque ele vira uma repetição e ele não, se você não tiver a expansão da consciência e olhar para as coisas que estão erradas e que precisam ser transformadas, não rola mudança, percebe? Então, você pode ser, olha, veja a história desse cara, ele era um cara de centro espírita e ele era sério, ele gostava do que ele fazia, mas a gente não pode, isso eu aprendi ao longo da minha vida como terapeuta e tratando de grupos, eu fiz muita coisa, né, gente, ao longo desse tempo todo, é que não existe o espiritual aqui e o material aqui, as coisas não estão assim, separadas, as coisas estão juntas, então, quando você busca uma ajuda mais espiritual como é o rouponopono na sua essência, você tem que trazer ele para a matéria, para as transformações, né, se você não fizer isso, não vai funcionar. Acho que é interessante essa forma como você coloca, porque muita gente acho que pensa que o rouponopono é uma coisa primordialmente para o espiritual, né? É, eu acho que sim. Não tem essa correspondência na atitude do dia a dia, coisa pequena, que no fim depois... Por isso que eu tenho falado, né, Fábio, eu tenho falado muito para as pessoas que rouponopono é atitude, mas não é qualquer atitude, é ter a luz, a sabedoria na atitude. Então, gente, as pessoas nunca acham, né, que a sua história é semelhante das outras, né, ninguém acha isso, porque eu acho que isso tem um pouco a ver com uma questão de ego, sabe? A pessoa acha que ela é diferente, então, libera isso, você vai poder fazer diferente. O que acontece é que o ego diz que nós somos diferentes, que nós somos especiais, que as nossas histórias são difíceis de resolver, justamente porque é uma questão de defesa. O nosso ego, qual a história do nosso ego? Nosso ego nos defende da vida, o nosso ego ele nos posiciona, então, a pessoa, ai não, é só a minha história que é assim, não é. Muita gente tem história parecida, é que a gente não sabe também da vida dos outros, né? Então, o Ho'oponopono nesse caso será em busca de uma quebra dessa crença limitante do sofrimento seu ser único, é uma quebra do sentimento de defesa também. Então, o Ho'oponopono ele vem serenar você, acalmar seu ego para que você possa estar aberto para a vida. Percebe que às vezes você fala assim, não, eu tenho que fazer Ho'oponopono para me ajudar a desmontar essa história que é tão difícil. Não! Primeiro você tem que entender que a tua história não é tão difícil e aí o Ho'oponopono é para acalmar você. A pessoa é brava, hein? Gostava meio com essa, né? Gostava meio baixava. Né? Então, é, não tem receita de bolo, realmente, mas eu estou dando referências, diretrizes, não é receita de bolo. Cada caso é um caso, mas a gente pode aprender com os exemplos, né? Então, eu acredito que a gente aprende muito com as pessoas, com a convivência, né? E aí o Ho'oponopono, ele vai te ajudar porque ele vai tornar você uma pessoa mais leve, né, Fábio? Acho que uma pessoa mais leve é mais fácil de conviver, você não acha isso? Ah, com certeza, né? Porque, nossa, simplifica muito a convivência. Eu tento ser leve, gente. Eu tento não encanar, eu tento olhar as coisas que acontecem assim, sabe? Aconteceu, ah, aconteceu, eu estou chateada hoje, amanhã eu não vou ficar. Sabe bola pra frente? Eu acho que isso funciona muito. As pessoas que sofrem muito, elas têm um problema de ego. É ego, tem a ver com ego, tem a ver com vaidade, tá? Autoproteção. Então, nesse caso, o Ho'oponopono é pra abrir a mente e aceitar os aprendizados. A vida tá trazendo o aprendizado pra você. Então, você tem que aceitar. O Ho'oponopono, nesse caso, ele pode ter alterado a sua vibração. E as coisas que você aprendeu são suas, são suas. Então, tudo que você aprendeu, ai, mas não salvou meu casamento. Às vezes, o casamento não dava jeito de ser salvo. Tem história assim, não tem? Às vezes, a gente faz tudo pelo outro, tudo pelo casamento, tudo pela relação, e não tem jeito. Então, cada um tem que fazer por si. Ho'oponopono é muito você fazer por você, e ai, a tua energia melhor, de repente, muda tudo. Mas se não deu, bola pra frente, vamos por cima, vamos viver, né? Então, essas questões de pessoas difíceis na nossa vida, só tão mostrando que a gente ainda tá vibrando na frequência da dificuldade. e aqui, o que eu tô ensinando pra você sobre relacionamentos felizes, é que você tem que mudar o seu jeito de agir. Você tem que mudar dentro de você. E ai, o Ho'oponopono é lindo, a meditação com o Ho'oponopono é incrível, porque ele vai abrindo você pra uma outra dimensão, pra uma condição mais amorosa, pra uma condição muito mais, sabe, Deus vai cuidar de mim. A gente tem que pensar isso que Deus tá cuidando. Ho'oponopono, nesse caso, é pra fortalecer você na sua luz, na sua energia, no seu bem. Antes de querer salvar o outro, você precisa cuidar de si mesma, né? Então, nesse caso, o Ho'oponopono vai ajudar você a se acolher em primeiro lugar. Eu acho assim, sabe, Fábio, quando a pessoa tem essa sensação, ai, eu fiz tudo, não deu certo, ou, puxa, eu posso fazer tudo e pode não dar certo, de alguma maneira, às vezes, já tá acesa uma luzinha dentro dela dizendo que aquilo não vai funcionar. Porque é engraçado, a gente tem um feeling, né? Todo mundo tem um feeling de que vai dar certo, de que não vai dar certo, de que aquela pessoa é honesta, de que aquela pessoa vale a pena. A gente tem um feeling. E a gente tem uma coisa que às vezes complica a nossa vida porque a gente não se solta para ouvir, para sentir o nosso feeling. Às vezes, a gente não quer, a gente sabe que não tá funcionando, mas a gente não quer ver isso. Ho'oponopono faz você ser o milagre, tá? Então, o milagre do Ho'oponopono é a nossa consciência profundamente expandida, que ela melhora e eu aprendo como lidar no mundo. Essa coisa de ah, o Ho'oponopono é mágico, o Ho'oponopono faz milagre, ele faz a gente ser o milagre. Você vai ver a diferença do ser humano que você vai se tornar com uma prática espiritual profunda. mas não é só pegar o seu japa-mala que é lindo e ficar fazendo, 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 fazendo. Não, é fazer, é meditar, é serenar e é aprender com os fatos da vida. Por isso que eu criei toda essa história do método, que você tem um caminho para seguir, você tem um passo a passo para seguir. Vou chamar a moça de Flávia, né, só para pôr num contexto, ela é uma menina assim, boa, mas super estressada, né, então ela é muito preocupada com o bem-estar da família e ela não queria olhar para o que o marido fazia fora do casamento. Ela desconfiava dos casos, que ela achava que ele tinha casos, mas ela não não queria olhar para isso, porque ela abriu mão de muita coisa na vida e ela não queria abrir, ela não queria, estava toda travada, a energia toda travada, né, porque ela não queria mudar nada com medo de perder a segurança, o conforto material, tem muita história assim, né, gente? E aí ela estava fazendo roupa no pono, olha a história, para mudar as escolhas e as escapadas do marido. E assim, roupa no pono não deu certo, porque esse homem continuou sendo quem ele era. A gente não vai mudar a personalidade do outro, né, gente? Existem muitas histórias de relações que são complicadas, em que as pessoas perderam a conexão com a verdade há muito tempo. E aí elas vivem, né, até um, elas vivem de uma forma assim que ela encontra um certo conforto na mentira. Não é que a pessoa, é difícil, é difícil isso. Então como eu sempre falo, cada caso é um caso. Então você ficar fazendo roupa no pono, buscando mudar o outro, mudar o outro, mudar o outro, gente, fica bem difícil. Eu não estou aqui para julgar as pessoas, né? O objetivo é ensinar as coisas boas e despertar você para que você olhe o jeito que você está tratando a tua conexão com uma técnica, né? Eu acho que nunca é simples, né? Não. A gente está ali fora e fala assim, poxa, mas... Nossa, ela aceitava a mentira do marido, né? Só por causa, no conforto, material, não é isso, né? Não. É a vida que foi construída ali, né? Claro que não. E existia amor em algum lugar, né? Existe uma história, existem famílias, existe um monte de envolvimento, né, gente? Você não sabe como é que ela está hoje, eu sempre faço a sua pergunta. Não sei, Fábio, não sei, eu só sei que ela... Ela estava muito dividida porque ela não queria assumir essa história. A verdade é que ela não queria assumir a separação. Aí eu não sei para onde ela foi. Não vou ser eu que vou dizer, você tem que se separar, eu sou dona da verdade, né? O que eu estou oferecendo para vocês é assim, quando eu falo de relacionamentos felizes, falo de você olhar a sua vida mais profundamente, que se você olhar, se você entender o que você está fazendo, você vai estar mais feliz. Você tem que olhar, eu quero isso, que nem o caso dessa pessoa, eu quero isso, eu quero ficar nesse relacionamento, é isso que eu quero, o que eu quero? Então, roupa no pono também tem que te dar força para você fazer essas escolhas dentro de você. Olha, eu vou falar da Silvia, que era uma mulher bem bacana, com filhos criados, teve vários casamentos, então ela sempre atraiu homens fracos. O pai, que era um cara poderoso, sempre foi um grande contraste. Você vê, ela tinha um pai super poderoso, presente, e ela sempre enfrentou essa situação, ela sempre bateu de frente com esse pai. Ela brigava com o pai? Brigava com o pai. Mas ela foi uma moça bem criada, e aí ela descobriu com o pai que ela tinha uma história com o pai, que era uma busca com esse pai, dela se harmonizar com esse pai. você veja uma mulher madura, com filhos criados, foi cair a ficha que ela combatia esse pai e que ela sempre atraía. O pai era forte, então ela atraía na vida dela sempre homens fracos. Olha que coisa, né? Qual que é a relação? A relação é que ela tinha uma história bem mal resolvida com esse pai, né? Porque o pai era autoritário, mandava nela, e aí para ter um parceiro ela escolheu um homem fraco. Era inconsciente, completamente inconsciente. Eu não percebia, não se dava conta. Mas nem parava para pensar. Entendi. Então vocês vejam, às vezes nós somos movidos por outros sentimentos. E o roupa no pono que faz, quando você vai se aprofundando, você vai entendendo como você pensa. Eu sei que o que eu estou falando aqui é bem profundo, eu sei que vai deixar todo mundo pensando, né? E aí ela começou o seu caminho com o roupa no pono para a sua relação com o pai, porque aí sacou isso. E agora ela está se libertando dessas histórias e ela está usando o roupa no pono para fazer, assim, uma transformação mesmo. Aí ela veio fazer o curso comigo, tudo isso ela descobriu no curso, transformando relacionamentos com o roupa no pono, porque ela entendeu que ali tinha um passo a passo. Então ela começou a olhar para ela dentro do passo a passo, né? E ela teve que aprender a se amar e dar mais valor para si mesma. E aí aquela história com o pai, imagina, se ela já tem filho crescido, o pai era velhinho. Então ela começou a melhorar essa história com esse pai, a não confrontar. E aí, o que aconteceu? Ela descobriu que os relacionamentos dela nunca tinham assim muita empatia, né? E ela não conseguia viver bem com aqueles homens que vinham para a história dela. Então por isso ela teve vários casamentos. E aí, hoje, ela está bem mais leve e agora ela aprendeu a ficar mais tranquila no relacionamento. E aí ela atraiu uma pessoa, um cara mais velho, não velho, mas um pouco mais velho que ela, e está muito mais harmonizada a história, porque o cara não é mais um fraco. Porque ela tinha namorado, o primeiro marido bebia, o segundo marido trocou ela por uma outra pessoa, sabe? Várias histórias confusas e ela não entendia por que isso acontecia com ela. E aí ela foi entender porque ela viu que ela tinha que mudar um comportamento. Interessante, né? Quer dizer, o Roponopono trouxe para ela uma consciência de amor para si mesma, né? E aí ela falou assim, não, preciso mudar isso. Preciso, porque esses relacionamentos do jeito que eu estou tendo não estão funcionando. Entendi. Então houve um aprofundamento e o Roponopono, nesse caso, em muitos casos, ele vai ajudar você na evolução, na expansão da sua consciência, que esse é o maior objetivo, né gente? Nós estamos aqui nesse planeta para evoluir, para pensar de outro jeito, não é só para encaixar você numa história afetiva, é para você se dar melhor com as pessoas, com parceiro, com filho, com marido, com irmão, sabe? A gente precisa aprender, existe um código, no relacionamento. Então eu falei, o primeiro princípio desse código, que eu acho que é bem importante, é você aprender, se respeitar, e respeitar o outro. E o Roponopono faz muito isso. Então eu quero que você pegue seu caderninho de notas, eu amo caderninho de notas, marque a data, e aí nós vamos fazer um exercício um exercício muito simples, tá? Eu quero que você responda algumas perguntas que eu vou colocar aqui agora, que tem a ver com o nosso código. Você tem respeito por si mesmo e respeito ao seu parceiro? Responda assim, na lata. Você acha que você tem respeito por si mesmo, pelo seu parceiro? Você demonstra interesse pelas histórias do outro? Mais uma pergunta, você tem boa vontade para caminhar junto e evoluir com quem você ama? Isso é uma pergunta importante. E se o teu parceiro também está querendo caminhar com você, Ors? Mais uma pergunta, você tem empatia pelo outro? Sabe agir com empatia? O que é agir com empatia? É aquele exemplo que eu dei lá no começo do cara chegar em casa e você não despejar o seu caminhão de coisas em cima dessa pessoa porque você percebeu que naquele dia você não tem que fazer isso. A empatia do seu marido é, sei lá, comer, fazer o seu jantar lá, vocês dois juntos e ele falar, olha, hoje eu vou arrumar a cozinha para você. É um ato de empatia. É mini, mas é uma empatia. Você sabe manter a sua luz, a sua autenticidade nos relacionamentos ou você se perde completamente do seu eixo para viver a vida do outro. Se você faz isso, não faça, pelo amor de Deus, porque isso não é luz. A gente pode abrir mão de muita coisa num relacionamento, mas a gente tem que manter aquele equilíbrio, aquela luz própria, porque sem isso a gente não vai ser feliz, tá? relacionamento feliz não é uma coisa assim que cai da árvore, eu pego lá, ai, peguei um relacionamento feliz para mim. Não, a gente se educa, a gente se educa para ser feliz, a gente se educa para ter um relacionamento feliz. Roupa, não pônei, é um instrumento, não é o resultado final, você faz para ficar feliz, você aprende a abrir a tua consciência para você ficar feliz. E eu espero você no meu próximo vídeo. Amores, um beijo no coração, muita luz para você e namastê. Eu te peço perdão